Então, pessoal, vamos fazer o conteúdo. Essa é a segunda parte da nossa aulinha. Para o líquido, a gente vai utilizar vermelho carmim, vermelho profundo e fúcsia, tá? Gente, eu peguei essas cores, mas se eu precisar de alguma cor em algum outro momento, eu falo pra vocês, tá bom? Então, eu coloquei clareador aqui na minha tampinha, tá? Peguei um pincel número 12, um pincel com mais cerdas, porque a gente vai tá fazendo preenchimento. E eu vou aqui, ó, tá? Na lateral da taça. Tá? Só mais nessa parte de cima aqui. E eu vou colocar o clareador pra me ajudar aqui com a claridade, tá? Vou pegar o vermelho carmim, ó, e vou colocar aqui, certo? Colocando o vermelho carmim, gente, eu senti falta aqui de um pouquinho mais de cor, tá? De um tom mais avermelhado um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vermelho vivo e vou vir aqui, ó, em cima do vermelho carmim e vou colocar um pouco, certo? Depois, eu vou entrar com o vermelho profundo, ó, pegando aqui de baixo e levando pra cima. Atenção nos contornos, tá? Não pode ficar torto, não, porque você tá fazendo um líquido que tá dentro da vasilha. Ó, faça com bastante calma pro contorno ficar bem bonito. Tá? Aí, ó, você vai acabar de preencher, certo? Agora, a gente precisa escurecer um pouco essa parte de baixo aqui, tá? Pra escurecer, eu peguei o tom fúcsia, ó. E vou adicionar somente aqui na lateral e na parte de baixo. Ó, tá? Então, essa parte tem que ficar mais escura. Se vocês achar que o fúcsia não tiver o fúcsia e achar que não deu uma profundidade muito boa, a gente pode tá usando outros tons, tá? Como o vinho, o berinjela, só atenção na quantidade de berinjela que você pega. Porque o berinjela é um tom muito escuro. E ele pode, se você colocar grande quantidade, ele pode tomar conta aí da sua pintura. E não é o que a gente quer, certo? Deixa eu só procurar aqui o meu berinjela ou o vinho. Gente, vocês também podem estar escurecendo os tons de vermelho com rústico, com jacarandá, tá? Com tons de marrom, também fica legal. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho do jacarandá, tá? Pra dar uma leve manchadinha. Ó, e eu já fiquei satisfeita aqui com o resultado. Então, eu vou guardar a secagem, vou lavar o meu pincel. E vou fazer o conteúdo daqui agora, tá? Com o clareador, aqui ó, toda essa minha parte aqui, eu vou querer ela mais clara, tá? Porque a minha luz está vindo nesta direção. Certo? Então, eu vou começar com o fúcsia. Fúcsia não, gente, o vermelho carmin, desculpe. Ó, vermelho carmin, ó. Aqui. Dessa forma. Agora, eu vou vir com o vermelho vivo. Ó. Peguei tinta só de um lado do pincel, porque eu quero fazer aqui o contorno. Tá? E aí, eu venho esfumando, ó. Tá? Fazendo a misturinha do vermelho vivo com o carmin, com o vermelho carmin, ó. Ó. Agora, vou terminar o preenchimento com o vermelho profundo. Ó, fazendo o contorno, sempre esfumando pra integrar uma cor na outra. Ó. Aqui, as frutas, ó. Fazendo a parte que ele vai fazer um pouco de sombra. Tá? Agora, eu venho do lado de cá, ó. Descendo. Ó. Movimento circular. E a gente vai... Esfumando, ó. Tá? Com bastante tinta. Com muita atenção nos contornos. Ó. Certo? Agora, eu vou pegar a cor fúcsia. E vou terminar de fazer o preenchimento, ó. Tá? Movimento circular. E vou... Preenchendo, ó. O fúcsia, ele tem um tom meio de amor, assim, tá? É um vermelho, mas com um tom de roxo. Ó. Tá? Agora, gente, eu quero que vocês peguem aí um tom de... Pode ser o tutti-frutti, o rosa bebê, tá? A gente precisa fazer umas manchinhas. Ó. Aqui, ó. Nessa parte mais clara. Tá? Então, eu tô usando o tutti-frutti, mas vocês podem usar o rosa bebê. Eu quero que essa área aqui, ó, mantenha um pouco de claridade. Aí, você já aproveita que tá com essa cor aqui, ó. E já coloca aqui também na taça, ó. Tá? Pode parecer que distorpo, que ficou num tom de rosa. Mas depois que secar, não vai ficar com essa tonalidade, não. Agora, a gente precisa dar mais uma leve escurecida desse lado daqui, tá? Você pode fazer com jacarandá, vinho, tá? Todas aquelas cores lá que eu falei, ó. Eu tô usando um pouquinho do jacarandá. Tá? E aqui, ó, não precisa ser nada muito certo, não. Tá? Eu quero manchas. Ó, eu coloco com batidinhas. Tá bom, gente? Desta forma. Agora, a gente vai aguardar a secagem. Né? Pra gente tá continuando aqui, tá? E aí, a gente vai começar nas romãs agora. Vou separar as tintas, que a gente vai tá utilizando nas romãs. Tá? Pessoal, lá vem o meu pincel. Eu esqueci de falar pra vocês. Aqui nessa lateralzinha aqui também, ó. Aqui assim, ó. Eu vou colocar mais umas manchinhas com esse tom, tá? Com esse tom de rosinha claro, ó. Com batidinhas, enquanto o nosso fundo tá molhado. Senão, não vai dar certo. Tá? Pra conseguir esses efeitos de manchadinho, assim, ó. Precisa tá molhado. Agora sim, a gente vai separar as cores, tá? Pra pintura da romã. E vai ser na terceira partezinha da nossa aulinha, tá? E vai ser na terceira partezinha da nossa aulinha.